Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é deste barradinho. Um barradinho simples, feito com apenas três carreiras. Fiz com duas cores, mas pode ser feito só com uma cor. O meu não ficou muito pequeno, eu utilizei linha um pouco mais grossa pra fazer ele. E fiz ele com pontos altos e pontos altos duplos. Então, já vou virar o pano pra mostrar o tamanho que ficou o meu. O meu ficou com o tamanho de cinco centímetros. Aí, se for linha mais grossa, ele ainda fica mais alto. E o caseado pra fazer este barradinho, eu contei com múltiplos de cinco, mais um espaço no início da carreira. Então, no início, começa contando seis espaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, vem contando de cinco em cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade de caseado necessária pra fazer este barradinho em qualquer tamanho de pano. Vou utilizar pra fazer a amostra dele. Linha lilás e linha verde com o tex 295. Uma agulha 1.75. Um pano de amostra que eu fiz com linha verde, o caseado. E vou fazer a primeira e a segunda com a linha verde. E vou finalizar com a linha lilás. Então, aqui eu vou fazer ao contrário. E esse caseado, eu fiz ele com três correntinhas. Mas quem está acostumado a fazer com duas correntinhas, e dá certo, pode fazer com duas. Minhas correntinhas são bem pequenas, então eu faço com três. Quem não souber fazer este caseado básico, já tem a aula dele na playlist do canal. Na playlist está no título, caseado para pano de prato. E aqui eu fiz seis espaços no início e cinco no final. Fiz na frente do pano, e vou começar a primeira carreira na frente do pano. Se quiser fazer só com uma cor, também começa na frente a primeira carreira. Amarrei a linha aqui no ponto baixo aqui do canto. Vem no mesmo espaço e vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Volto aqui nesse primeiro espaço e faço mais dois pontos altos. No ponto do caseado, eu faço um ponto alto. Agora, vou fazer duas correntinhas de espaço. Mas, se precisar de mais, se ver que vai ficar esticado, pode fazer mais. Ou se ver que vai ficar embabadado, pode fazer apenas uma. Fiz duas, faço duas laçadas. Pulo esse espaço, e aqui nesse espaço eu faço dois pontos altos duplos. Um, dois, duas laçadas e faço mais um ponto alto duplo agora em cima desse ponto do caseado. Duas correntinhas de espaço, duas laçadas. Faço mais um ponto em cima do ponto. Ponto alto duplo. Duas laçadas e nesse espaço faço dois pontos altos duplos. Então, ficou desse jeito. Um leque com seis pontos altos duplos. Faço as duas correntinhas. Uma laçada. Pulo este espaço e venho aqui no ponto. Faço um ponto alto. No espaço, dois pontos altos. E no ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Duas laçadas. Pulo esse espaço e nesse próximo eu faço. Dois pontos altos duplos. Duas laçadas no ponto. Um ponto alto duplo. Duas correntinhas. Duas laçadas e mais um ponto alto duplo. Duas laçadas. Nesse espaço aqui do lado, dois pontos altos duplos. E fiquei com seis. Faço duas correntinhas. Uma laçada. Pulo esse espaço. E aqui nesse ponto eu faço. Um ponto alto. No último espaço, dois pontos altos. E no ponto baixo do canto, um ponto alto. Ficando assim, esta primeira carreira. Começa com pontos altos e termina. Viro e vou fazer a segunda. Subo uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. No segundo, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto ponto alto, um ponto alto. Ficando com os quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, duas laçadas. E agora, venho aqui nesse espaço das duas correntinhas. Faço três pontos altos duplos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos duplos. Então, já formou o leque. Duas correntinhas. Uma laçada. E aqui em cima desses quatro pontos altos, eu faço. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, duas laçadas. E vou repetir o leque aqui nesse espaço. Como eu fiz aqui nesse primeiro. Primeiro. Então, eu já fiz o leque, fiz duas correntinhas e vou fazer os quatro pontos altos. Aqui do final. Fiz os quatro pontos altos, vou fazer uma correntinha e vou cortar a linha. E se não for mudar a cor, é só virar pro lado da frente e fazer a terceira carreira. Como eu vou mudar, então, eu terminei aqui no final. Essa segunda atrás do pano. E agora, eu vou virar na frente. Virei na frente e vou prender a linha lilás aqui em cima desse primeiro ponto alto. Então, eu já amarrei a linha lilás aqui em cima do primeiro ponto e escondi a pontinha atrás. Venho no mesmo espaço, puxo aqui a laçada e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Sem fazer nenhuma correntinha, eu já passo aqui pro segundo ponto. E faço mais um ponto baixo. Agora, faço uma laçada e venho aqui nesse espaço das duas correntinhas. Faço três pontos altos. Duas laçadas. Sem fazer nenhuma correntinha. Fiz duas laçadas e venho aqui no espaço do leque. Aqui no espaço do leque, eu vou fazer quatro pontos altos duplos com picôs. E um sem picô. Então, eu já fiz o primeiro. Vou subir quatro correntinhas. E venho em cima do ponto e faço um picô. Faço um ponto baixo fazendo picô. Quem quiser fazer o picô com três correntinhas, pode fazer. Eu costumo fazer com quatro. Porque as minhas correntinhas são pequenas. Já fiz o segundo ponto. Faço o picô. O terceiro ponto. O picô. O quarto ponto. E o picô. E o quinto ponto alto duplo sem picô. Então, ficou assim até aqui. Com essa florzinha, com pontos altos duplos e picôs. Faço agora, sem fazer correntinhas, só faço uma laçada e venho aqui nesse espacinho. Aqui desse lado. E faço os três pontos altos. Como fiz aqui nesse espaço aqui do início. Fiz os três. Agora, eu vou pular dois pontos. Então, aqui eu pulei dois pontos aqui no início. Eu fiz dois pontos baixos e pulei esses dois. Aqui eu vou pular esses dois e entre os pontos eu faço um ponto baixo. Faço uma laçada, pulo esses dois últimos. E aqui nesse espaço, eu vou repetir. Os três pontos altos. Duas laçadas, sem fazer correntinhas, venho aqui no espaço. Fazer quatro pontos altos duplos com picôs. E o quinto sem picô. Como fiz aqui nesse primeiro. Então, eu já repeti aqui no segundo o que eu fiz no primeiro. Fiz o quinto ponto alto duplo sem picô. E aqui no início, os quatro com picôs. Três pontos altos. E aqui eu pulo esses dois primeiros pontos. Venho no terceiro. Faço um ponto baixo. Venho no quarto ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo. E uma correntinha. Quarta linha pra arrematar a carreira. Essa ponta é só esconder aqui por trás dos pontos. E os dois motivos ficaram assim. Um tamanho bom, fácil e rápido. E econômico. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo.